Eu liguei uma televisão em casa outro dia, um noticiário norte-americano, e o presidente novo dos Estados Unidos, o Biden, se dirigia ao conjunto da população nesses termos. Ele fazia um apelo a todos os trabalhadores que se vinculassem a sindicatos e explicava que não houve na história do mundo uma conquista de trabalhador que não tivesse origem na luta sindical. Aqui no Brasil está acontecendo o contrário. Nós tivemos um governo, depois da queda da Dilma, que se suportava num documento chamado Ponte para o Futuro, que previa a retirada de direitos conquistados pelos trabalhadores no Ocidente nos últimos 50 anos, 60, 80 anos, e cortava fundo a possibilidade financeira da existência dos sindicatos. Era a proposta chamada neoliberal. Como é que surge esse neoliberalismo no mundo? Lá atrás, com a revolução comunista na Rússia, os países da Europa, dominados pelo grande capital, pelo capital financeiro, ficaram simplesmente perplexos e o capital apavorado com a possibilidade da instalação do regime comunista da instalação do regime comunista na Europa inteira. Neste clima, o movimento sindical, os partidos políticos de esquerda e os movimentos sociais, avançaram. E o capital, com medo do comunismo, começou a fazer concessões. O voto das mulheres, o respeito às minorias étnicas, direito dos negros, das minorias raciais, e este recuo do domínio absoluto do dinheiro sobre os estados e os homens passou a se chamar social-democracia. A social-democracia não contestava fundamentalmente o domínio do capital, mas ela providenciava avanços significativos para os movimentos populares e para os trabalhadores. Mas, num determinado momento, pelos seus erros internos, não vou aprofundar sobre isso nesse momento, o comunismo aluiu na Rússia. Caiu. O Gorbachev decretou o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E este pessoal detentor do capital e do poder absoluto antes do comunismo na Europa, resolveu reconquistar o que tinha perdido. E isso se dá num tripé muito claro. Primeiro, a precarização do poder do Estado e o poder absoluto dos bancos centrais. O dinheiro dominando a economia de uma forma quase completa. E a precarização do poder dos Estados. O segundo ponto foi a precarização do parlamento, através do financiamento das campanhas eleitorais. A gente conhece isso desde as câmaras de vereadores até as assembleias legislativas, a Câmara Federal e o Senado. O sujeito se elege, acobertado por um programa partidário bonito, por discursos impressionantes nas tribunas eleitorais, mas depois se submete de forma absoluta aos seus financiadores de campanha. O parlamento precarizado passa a servir não aos eleitores, mas aos financiadores de campanha eleitoral. O terceiro ponto é a precarização dos sindicatos e do movimento dos trabalhadores. Nós já conhecemos isso no Brasil de perto. Aumento da carga horária, diminuição dos salários, precarização dos sindicatos e fim da própria aposentadoria tripartite, aposentadoria pública. Butker, a aposentadoria pública, por incrível que pareça, não é nem uma decorrência desse medo do comunismo russo na Europa. A aposentadoria pública surge na Alemanha, no começo do século 1900, para evitar uma revolta popular. Alguns economistas e filósofos da época diziam o seguinte, A revolução francesa ocorreu porque a nobreza, as elites, donas das terras, se recusavam definitivamente a pagar qualquer tipo de contribuição para o Estado, qualquer tipo de imposto. E daí ocorreu aquela tremenda revolução com guilhotinas, mortes em massa, que acabou se estiolando e diminuindo também depois com a vida dos napoleões. O Napoleão I, o outro Napoleão. E o Bismarck, que tentava reunificar a Alemanha naquela época, ele diz o seguinte, Eu não vou deixar que uma revolução proletária ocorra na Alemanha. Por que ele dizia isso? Porque os trabalhadores, com a evolução do comércio e da indústria, estavam crescendo em número enorme. E o trabalhador tem como único capital a sua força de trabalho. O trabalhador envelhece e a sua força de trabalho diminui. Mas o rico, o dono do capital, o dono das propriedades, mesmo na belice vive de juros do seu dinheiro e de rendimento de suas propriedades. Então, Johann Peter, que era o sujeito que tinha esse raciocínio, dizia, e o Bismarck entendeu, que os trabalhadores que iam aumentar em número, mais cedo ou mais tarde iam se revoltar e derrotar a burguesia que tinha derrotado a nobreza da Revolução Francesa. O Bismarck propõe, então, resolver esse problema com a aposentadoria tripartite, contribuição da empresa, do Estado e do trabalhador. Até isso, no Brasil, está sendo liquidado. Nós estamos numa situação de predomínio absoluto do dinheiro e os trabalhadores e o povo em geral é considerado uma ferramenta de trabalho que fica velha, encostada na parede do depósito, jogada num depósito de material imprestável. Não se reconhece direitos, o capital domina de forma absoluta. E essa situação no Brasil e no mundo é tão flagrante que hoje o principal opositor dessa barbaridade do domínio do capital financeiro chama-se Francisco. É o Papa, que através de encíclicas pesadas e claras tem seu posto ao capital de forma dura. Ele diz que o capital pode ser bom quando monta uma fábrica, faz subir o nível tecnológico e garante salários decentes para os trabalhadores poderem viver com conforto, terem garantia do trabalho e aposentadoria e educar as suas famílias e os seus filhos com acesso à saúde, ao processo civilizatório, à educação e, dessa forma, viabilizando um progresso coletivo da sociedade. Mas o capital não pode comandar o mundo como está comandando. E está comandando com a prevalência dos bancos centrais, como aconteceu no Brasil há muito pouco tempo atrás. Agora, o que está fazendo aqui, está o Roberto Requião, conversando com o sindicato. Nós temos trabalhado juntos há algumas décadas, né, Bolsonaro? Mas eu estou com 80 anos de idade. Eu já fui governador três vezes, eu fui senador duas vezes, eu fui presidente do parlamento europeu, latino-americano, que congregava 45 países, e a minha sede era em Bruxelas, na Bélgica. Eu acompanhei, nesses últimos anos, o que acontecia no mundo, o que significa esse liberalismo econômico, essa prevalência absoluta do capital e do dinheiro sobre o trabalho. O que isso fez com a Alemanha, atrapalhando o governo da Merkel? O que isso fez para conseguir inviabilizar o governo da Espanha, que era um governo socialista? Eu vi de perto alguns benefícios do capitalismo e a desgraça em relação ao padrão de vida da população. Eu estou com 80 anos aqui no sindicato de vocês, mobilizado pela indignação. Não consigo entender como é que esse país não se levantou ainda quando aparecem mulheres assaltando caminhões de lixo para alimentar suas famílias, como tem famílias inteiras se alimentando com sopa de ossos, que até pouco tempo atrás eram descarte de açougues, mas que hoje, com a crise, já são vendidos como ossos de primeira e ossos de segunda. Ossos das partes nobres e ossos das partes menos nobres. Eu estou simplesmente horrorizado quando vejo o massacre que o movimento trabalhista está sofrendo no Brasil. Quando até o país matriz do capitalismo no mundo tem um presidente pedindo à população que se sindicalize. Porque a estrutura sindical de luta é a única viável para levar à frente avanços nos trabalhadores. Minha gente, aqui no Paraná não é diferente. Nós temos um simulacro, uma continuidade do liberalismo econômico. O governo, por exemplo, diz que as empresas públicas não são mais empresas públicas. Ele declara que elas são empresas de mercado. O que significa isso? Que ao invés de atender o conjunto da população que é e deveria ser dona das empresas, atende alguns acionistas privados. Eu fui governador três vezes. Eu fui governador na crise de 2007 e 2009, quando o Lehman Brothers nos Estados Unidos quebrou e havia uma crise na economia no mundo inteiro. Eu consegui construir, na Coppel, duas usinas hidrelétricas, mas congelei a tarifa de energia elétrica por oito anos, dois governos sucessivos, e construí duas usinas hidrelétricas. Congelei a tarifa com o preço mais baixo do país, para que as pessoas pudessem ter energia elétrica nas suas residências e empresas pudessem se instalar com um custo razoável de energia para o seu funcionamento. Eu congelei a tarifa de água e de luz da mesma forma, tanto na Coppel quanto na Sanepar, as tarifas mais baixas do país. Mas hoje não há nenhuma obra significativa na Sanepar. Está faltando. Está faltando água. Semana passada eu recebi a minha conta, a conta da minha casa. Nós não estamos conseguindo lavar a louça. Falta energia elétrica, menos, mais água, falta todo dia. A conta simplesmente veio dobrada, porque o lucro da Sanepar é astronômico. E o lucro da Coppel foi de dois bilhões e meio. Quando eu estive no governo e congelei a tarifa de água e energia elétrica, eu desobedeci as determinações da agência nacional. E com isso eu deixei na mão do povo do Paraná, das pequenas e médias empresas, um bilhão e trezentos milhões de reais por ano. E mesmo assim consegui construir a usina do Fundão e a usina de Mauá e Cornelio Procópio. Então, nós estamos vendo aquilo que o Maurício repete toda hora. É um pequeno governo de grandes negócios. Mas nesses grandes negócios a população trabalhadora não está incluída. Vocês estão em uma assembleia de sindicato e ouviram o nosso companheiro falarem em acordos de 12% quando o governo do Estado quer dar para os policiais, para o pessoal da saúde, 3% de correção salarial. Briguei desde o meu primeiro governo, fui governador três vezes do Paraná contra o Pedágio. 42 vezes eu fui em embates judiciais contra os aumentos de salário. Você sabe o que é que acontecia? O raio do Ministério Público Estadual e Federal davam pareceres a favor do aumento e a favor dos concessionários. E algum juiz, Búdica, dava uma liminar determinando o aumento. Eram liminares que os advogados chamam de liminares satisfativas. Por quê? Porque elas nunca iam ser julgadas no grupo ou no pleno. Elas se transformavam em uma sentença definitiva. Até que nós perdemos uma eleição e o governo que veio fez um acordo e retirou todas as ações do governo do Estado. Mas mais do que isso, o Pedágio era um absurdo no seu cálculo básico. Era um roubo. Mas além desse roubo, havia um sistema que chamava-se de degraus. Quando uma concessionária construísse a duplicação de uma estrada ou de um viaduto, construísse um viaduto, ela podia aumentar a tarifa. Isso estava previsto no contrato inicial. Em determinado mês de cada ano, tinha que ter uma grande obra pronta. A agência reguladora do Estado do Paraná, nomeada pelo governador e pela Assembleia, e o DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, diziam que estava tudo bem. A obra não tinha sido construída, mas o preço do Pedágio era aumentado, gravando toda a sociedade paranaense com aumento de custo. Para vocês terem uma ideia do que significou isso, Maurício e o Arelto, na comissão de pedágio da Assembleia Legislativa, chegaram a um número, 9 bilhões, bilhões com B de bola, não é milhões, e 700 milhões de reais de acréscimo na tarifa. O que aconteceu? Resolveram renovar o pedágio. Não deu bem certo. A Assembleia Legislativa tinha feito um projeto de lei que proibia renovação, prorrogação de obras. E na Câmara Federal votaram uma lei nesse mesmo sentido. Daí, as empresas de opinião pública avisaram o Bolsonaro e avisaram o Rato que a opinião pública do Paraná já estava numa revolta profunda contra essa continuidade. O que o Rato fez? Ele fez o que o Lerner fez lá atrás. Eu discutei uma primeira eleição com o Lerner. Ele era governador. E eu fiz a crítica do pedágio. E ele começou a desabar. Então, ele baixou um decreto que reduziu o pedágio pela metade. E a imprensa toda dizia que o Lerner está a favor do povo. Ele reduziu o pedágio pela metade. Ora, porra! Ele tinha feito o pedágio. O contrato era dele. Ele reduziu na véspera da eleição. E ele se elegeu. Logo depois, apareceu um juiz que deu uma liminar. O Estado deixou essa liminar completamente abandonada. e o pedágio subiu do dia para a noite 100% e logo depois os degraus e as escadas transformaram o pedágio do Paraná no pedágio mais caro do mundo. O Rato está fazendo a mesma coisa. Ele já cedeu as estradas do Paraná para o governo federal fazer o pedágio. Fizeram um acordo de liniência em que as atuais empresas que nos roubaram poderão participar das licitações, mas atrasaram a licitação para depois da eleição. Nós estamos vivendo um processo que tem esta semelhança em todos os casos. Anunciavam o aumento do número de trabalhadores com o fim dos direitos dos trabalhadores. Vocês viram que nós estamos indo num caminho terrível. A gente vai a um mercado e vê que o mesmo dinheiro com que nós fazíamos uma compra há dois anos atrás não compra 10% do que nós comprávamos. Vocês estão vendo carne com preços simplesmente astronômicos. Eu vi outro dia filé mignon especial absolutamente rico numa empresa chamada Wessel a 250 reais o quilo e da mesma forma todas as carnes aumentam de uma forma extraordinária. O nosso Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo mas está faltando arroz e feijão porque a agricultura que produz alimentos para os brasileiros está completamente abandonada. Está funcionando a agricultura de exportação o famoso agronegócio que produz soja milho para alimentar o gado em países mais bem administrados que o nosso. Veja não é uma coisa absolutamente ruim o agronegócio ele nos garante recursos para que o Brasil comercie com o mundo em moedas fortes mas há um abandono total da agricultura de subsistência no Brasil a diversidade da agricultura nós vamos comer o que? Soja e milho mas mesmo a soja faltou esse ano para ser moída e transformar em óleo e soja porque tinham aproveitado o dólar alto e vendido tudo não há planejamento não há mais estoques reguladores no Brasil e no Paraná é exatamente a mesma coisa. Eu não quero falar com vocês sobre a corrupção do governo eu não sou polícia eu não sou do Ministério Público eu não sou juiz nós precisamos entender o que está acontecendo porque se a gente não entender em profundidade o que acontece e por que acontece nós não vamos poder mudar essa realidade e a mudança da realidade implica em propostas que viabilizem a vida das pessoas que cuidem das punições das instituições um governo novo tem que cuidar da viabilização do salário das pessoas da viabilização da alimentação porque a nossa agricultura se transformou em terras que são vendidas a grupos estrangeiros daqui a pouco nós não poderemos andar pelo interior do Brasil porque os proprietários não falam nem a nossa língua eles estão lá plantando alimentos para a sobrevivência dos seus países e esses países todos que se desastraram com o liberalismo econômico querem resolver os problemas internos com a escravização do brasileiro trabalhadores semi-escravizados sem direito algum e isso nos faz mobilizar o pessoal me diz mas Requião você está nisso com 80 anos já foi senador duas vezes foi presidente de organizações internacionais como o parlamento europeu latino-americano foi senador duas vezes você tem 40 anos eu fiz alguns testes lá em Bruxelas onde era a sede da Eurolat médico sofisticadíssimo os aparelhos incríveis você entrava por um tubo saia pelo outro e no fim me disseram o que é? você tem mesmo razão você tem que colocar um horizonte porque a tua vida não é eterna um horizonte na tua situação eu fiquei apavorado e qual é o meu horizonte o que é que eu posso fazer? eles me disseram textualmente Requião você tem 80 anos e segundo os nossos exames você só tem mais 40 anos de vida útil depois se aposenta então eu estou trazendo aqui para vocês a minha indignação dizem Requião está em campanha para o governo do estado não estou eu estou numa tentativa de fazer o Paraná entender o que está acontecendo se nós não tivermos um povo politizado o suficiente para entender o porquê acontece isso e o que a gente tem que modificar para que não continue acontecendo governo algum vai conseguir fazer nada nós precisamos de uma proposta de governo que seja apoiada pela população eu fui governador três vezes a minha briga pelo petágio foi contraditada pelo Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Nacional e juízes que deram liminar foram 42 ações e nós perdemos as 42 que nunca foram julgadas ficava o parecer do Ministério Público e a liminar do juiz nós precisamos ter um movimento forte de opinião mas no caso específico de vocês companheiros reforce os sindicatos os sindicatos são a única arma que o trabalhador tem no planeta terra para conseguir avanço e direitos e politizem essa luta politizem essa luta vocês tem que entender além da briga contra o capital para melhoria do salário da condição de trabalho tem que entender o que precisa mudar para que o capital deixe de mandar no mundo essa luta é bíblica não é minha não é do Papa Francisco não se pode servir a Deus e a Mamon e Mamon na Bíblia não é nem outro Deus nem outro diabo Mamon significa em hebraico dinheiro o dinheiro e a ganância de 1% da população do mundo não podem dominar e escravizar trabalhadores transformados em instrumentos de trabalho sem direito algum colocados para morrer com os descuidos da Covid-19 como diz o nosso presidente deixa contaminar tudo vai ficar mais barato para a Previdência os mais fracos vão morrer e não vão gravar mais com o seu direito à aposentadoria são completamente loucos e subordinados ao interesse do dinheiro por isso com o máximo prazer eu vim participar dessa assembleia de vocês nesta manhã a Força Sindical do Paraná cá entre nós o Burk é diferenciada da Força Sindical brasileira não que não tenhamos outros movimentos de qualidade na Força Sindical mas a do Paraná sempre saiu na frente sempre foi a mais politizada e a mais mobilizada e isso me dá uma satisfação enorme de poder colocar algumas ideias para vocês aqui mas afinal você é candidato ao governo de estado eu não tenho partido eu saí do PMDB porque o PMDB se transformou num balcão de negócio o PMDB na assembleia o presidente do PMDB votou a favor do pedágio está votando a favor dos 3% de correção salarial dos trabalhadores do estado do Paraná mas concede tudo a juízes e promotores é um esquema de elites comandando o estado eu saí do partido embora eu tenha sido o fundador do PMDB do Paraná a ficha número 1 do PMDB era minha e eu escrevi o estatuto do PMDB junto com alguns companheiros nacionalmente o nosso partido era o partido das classes populares desligado das decisões do grande capital até isso eles tiraram do estatuto do partido se transformou num balcão de negócio de picaretagem negociações e garantia de mandatos de pessoas que só se preocupam com o seu próprio bem estar e a sua reeleição eu não tenho partido mas estou visitando o Paraná inteiro com um grupo de 8 ou 9 companheiros de diversos partidos tenho um convite do PT para me filiar tenho um convite do PDT tenho um convite do PSB tenho um convite da minha amiga Elisa Helena que é da da rede eu tenho um convite de vários partidos estou disposto a topar essa parada porque eu tenho o que eles não têm eu tenho experiência eu sei o que a gente pode fazer eu já fiz congelei a água e a luz por 8 anos o Boutica lembra que quando a polícia agressivamente iria reprimir greves o governador intervinha e punha na rua os policiais que saiu da conduta desejada que é de manter a ordem a tranquilidade ou seja garantir manifestações legítimas nós temos um lado nesse processo e eu com 80 anos não mudei de lado então eu estou disposto a disputar uma eleição para o governo do estado para conseguir consertar tudo o que está errado nesse governo mas mais importante do que uma candidatura ou do que uma eleição que seria a minha quarta eleição para o governo do estado é que os sindicatos se reforcem tomem consciência e entrem definitivamente nessa luta é um instrumento que vocês têm se agarrem nele valorizem os sindicatos e vão à luta porque depende de vocês a mudança definitiva das direções do governo do estado do Paraná e do país valeu minha gente obrigado pela atenção